Oi minha gente, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que sejam bem por aí. Por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Eu tô aqui na loja Hipnose Magazine, que fica na Vua do Aspício. Eu quase nunca venho nessa loja, eu realmente prefiro a da Duque de Caxias, mas aí como eu tava aqui do lado da blogista hoje, eu precisei comprar um negocinho, dei uma passadinha e aí eu vou levar umas coisinhas, né? E aproveitar pra gravar pra vocês também, ó, esses kitzinhos de pires com xícara, essa por R$ 21,90, muito fofo. Inclusive já pensando nas lembrancinhas, né, de final de ano, que já está chegando, R$ 49,90, ó gente, boleiras em vidro, tá? Não tem pezinho, então tá ótimo, né, que eu acho mais seguro na hora de cortar, partir o bolo, enfim. Lembrando que o meu Instagram vai estar sempre passando por aqui, tá? Pra vocês irem me seguir por lá, eu estou rumo a 5 mil seguidores no Insta, então me ajudem minhas lindas. Pra eu chegar mais rápido. Ó, R$ 9,90 os pratinhos de sobremesa, né, tá super valendo. R$ 5,99 prato de sobremesa, R$ 12,90 prato de refeição. R$ 19,90 esses pratinhos aqui, ó, em vidro pequeno e o grande, R$ 29,90, tá? Aí aqui, os vasinhos, inclusive, que foi o que eu vim comprar aqui, né, pra aproveitar pra decorar lá a cozinha, ó, a varenda. Os vasinhos aqui, minha gente, são muito bons. Os preços, os maiores, ó, pra vocês terem no chão, no chão, eu lendo o tacho, falando no chão, R$ 24,99, tá? Tem marrom, tem preto. Aí esse daqui, ó, foi o que eu vim pra buscar, que é esse de parede, R$ 5,99. Tem outros aqui, ó, R$ 13,00 de 10 litros, são bem grandes. E os menores são de R$ 5,00, tá? Valendo demais. Pra cá, ó, skate, brinquedo, esses skates estão de R$ 19,99. Aí tem coisinha pra lembrancinha, bonecos por 20. Muita coisa, sabe? Diferente pra organizar esses organizadores mesmo. Estão de R$ 14,99, ó, muito top. R$ 9,99 esses outros, tá? Que também são bem interessantes. R$ 12,99. Ó, canecas brancas, ótimas até pra fazer decoração, né? Tipo, pintar. Ó. R$ 9,99. Ai, que fofo, ó, tá bom. Queima de estoque, minha gente, R$ 9,99. Era R$ 13,00 antes de decoração. Acho super interessante. R$ 19,99. Essas aqui, grandes, né? Essas aqui são menores. R$ 9,99 essas também, ó. Super interessante. Inclusive a minha queimou, né, de coração. Mostrei lá no Instagram. Joguei fora. R$ 13,00, ó, esse modelinho. Tem outro, sabe? Conjunto com três, é, taças R$ 32,90. R$ 19,90. Os vasinhos de vidro aqui embaixo, ó, gente. Super massa. Potes, vocês já sabem, né? Promoção. Kit de potes, R$ 7,90. Esses aqui, três potes por R$ 7,90. Oval. Olha que top. Pra cá, R$ 9,90. Dois potes. Dois potes também aqui, ó. Variedade muito top de cor. Olha o rosinha, minha gente, aqui em cima. Esse daqui são R$ 4,00 por R$ 7,90. Organizador de frios, ó, gente. De R$ 13,00 por R$ 9,99. Muito no mara. É bom que dá pra você separar, né? Tipo de queijo, de presunto, é, peito de peru. Tudo separadinho. Tem esses aqui também, ó, transparente. Tem uma variedade boa de cor, sabe? Esses outros potes aqui, ó, também por R$ 9,90. Grandões. Tipo saladeira, então pra armazenar, né? Quem tem família grande. Armazenar aí bastante coisa. Enfim. R$ 9,90. Esses aqui, ó, também é um kitzinho com três, tá? R$ 19,90, ó, esse daqui. Que é ótimo pra armazenar também. É, dispensa, né? Pra organizar a dispensa. Aqui, eles têm uma variedade de cor. Muito massa, minha gente. Nas, é, capinhas, né? Pra travesseiro, ó. Porta travesseiro. Aí tem assim, nesse tom de verdinho, abacate, que tá lindo. Creme, cinza. Vários tons de verde. Inclusive, verde e limão. Que é bem interessante. Também tem capas pra almofadas aqui, ó. Variedade. Gosto muito dessa loja. Muito, muito mesmo. Acho que tem uma variedade, assim, de produtos. Muito boa, sabe? Aí aqui, ó, tem as coisinhas de inox, né? Que são os kitzinhos pra servir. Esse daqui. Com espátula e seis garfos. R$14,99. Muito barato. Também tem o kitzinho de sobremesa, que são seis potinhos pra servir. E seis talheres. Não. É. Quatro pra servir. E... Calma, gente. Peraí. Tem a opção de quatro. Fiquei confusa agora. E a opção de seis, tá? Que tá R$14,90. Tem a saladeira também, ó. R$14,90. Que já é o pote pra servir. E a colher, né? Jogo de jantar. R$168,90. Olha isso. Verdinho e azul disponível. Certo, minhas lindas. E aqui tem mais coisas, ó. Conjunto de potes. R$29,90. Tacinhas em acrílico. R$14,90. E tacinhas em vidro também. R$14,90. Aqui, ó. Tem esse pote. Esses potes pra mantimento. R$138,99. Aqui. Esses outros potinhos, pô. R$61,99. Ó. Uma variedade, né? Uma quantidade boa, na verdade. R$57,90 a chaleira, minha gente. Tem disponível em várias cores. E a pita, tá? Ó. Três litros. E R$37,90 a cafeteira moca, tá? E olha que novidade mara, minha gente. Essas coisinhas aqui de servir, ó. Isso daqui é uma melamina mais resistente, tá? Uma super novidade. Uma super novidade. Isso aqui pra servir é lindo. Tá de R$14,90. Aí tem disponível no preto, no branco e nesse marrom aqui, ó. Que é lindo, né? E também tem esse outro modelinho, que é tipo com boquinha, sabe? Ó. Tem no preto, no marrom, no branco. Kit de pote por R$9,90. Esses que estão na promoção que eu mostrei pra vocês. Aí ali, ó. Porta-bolo. Tipo rocambole. Por R$19,90. Aí tem tipo uma saladeirinha também por R$19,90. As decorações aqui também são top. Os puffs estão de R$49,90. Mop R$89,90 da Noviça. Valendo super. Ó. Não. Ou é esse Mop da Ecos. Eu acho que é o da Ecos. É o da Ecos. R$89,90. Aí aqui na frente são as coisinhas de decoração, né? Que eu já mostro pra vocês. Também tem coisa de papelaria, ó. Muita coisinha de papelaria, brinquedo. Muita coisa. Ó. Conjunto com 10 potes. R$24,99. Ou R$24,90. Disponível no vermelho, no verde, no rosto, no preto. Topíssimo. R$9,90. Tem esse organizador aqui, ó, gente. Que massa. No verde, no azul, no cinza e no preto. Ó. Aqui. Joguinhos americanos também por R$9,90. Tem esse formato aqui oval super diferente R$9,90. Ó. Promoção. Nas plaquinhas de decoração aqui por R$15,99. R$9,99. Esses vasinhos também são lindos. Esses de vidro também, ó. R$9,99. Sexto. R$9,90, minha gente. Valendo demais. Olha isso. Valendo muito. Promoção, viu? Aproveitem. Não, e é todas essas coisas aqui por R$9,90. Tá valendo demais. Tem esse banquinho também, ó. Por R$19,90. Lixeirinhas por R$14,90. Olha as cores. Escorredor por R$39,90. Também valendo muito. Escorredor é uma coisa cara, né, gente? E é isso. Mostrei tudo aqui de novidade pra vocês. Os precinhos da semana. Promoções, né? Lembrando que loja de hipnose tem na Duque de Caxias e tem aqui na Rua do Hospício. Fica próximo ao teatro do parque, tá, gente? Não tem errada. Fica em frente a essa loja aqui, ó. Da Natura. Aromas de Natura. Viu? Muito facinho de encontrar. Fica ao lado contrário das lojas americanas. Certo? As lojas americanas é pra lá e a gente entra pra cá. E é isso, meu povo. Um beijo. Que Deus abençoe. Muita vida de vocês. Agora eu vou pagar minhas vasinhas e vou embora. Tchau, tchau.